Dados parciais da segunda volta da eleição intercalar de Nampula indicam uma vitória da Renamo frente a Frelimo. Apesar de outros membros do partido estarem conformados com a derrota, Francisco Madjaya, secretário da Frelimo a nível da cidade de Maputo, diz que o seu partido não perdeu. Primeiro é preciso dizer que a Frelimo não perdeu em Nampula. Quem perdeu em Nampula foi o MDM. A Frelimo estava na oposição em Nampula e continua na oposição. Havia um outro partido que estava governando e esse que perdeu. Nós participamos com muito orgulho no processo desta eleição intercalar. Os nossos objetivos que eram reconquistar o município de Nampula não se confirmaram, mas também ficou-nos uma lição. Vamos organizar melhor, vamos trabalhar melhor para ver se em outubro conseguimos recuperar o município.